Tá afim de comprar produtos de qualidade com preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBash, link na descrição. E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 42 da nossa série de Farm Simulator, do passado ao futuro. Alguém sabe qual Farm Simulator é esse? Nossa, a sensibilidade do mouse tava monstra. Nossa, tá indo um pouco. É, e o bug ainda continua. E aí galera, bom cara, estamos aqui no Farm Simulator 2013 e voltamos com a série. Mano, esse negócio do mouse tá chato, cara. Galera, o que eu fiz, mano? Eu dei verificar a integridade dos arquivos na Steam e mesmo assim não para esse BO do mouse. Mas não tem problema. Galera, eu nem sei, faz tanto tempo que a gente não faz vídeo. Galera, não é travada, tá? Ó, isso que acontece, quer ver? Tô indo normal, ó, quer ver? Tô indo normal. Viu? Ó, tô indo normal. E daí sim, pum! Sei lá o que que é, galera. Já tentei dar pra brincar entre os arquivos. Não sei porque que isso acontece. E assim, galera, faz tanto tempo que eu já não trago essa série pra vocês que eu nem sei o que tá rolando. E já sei agora que é uma colheita. Então partiu. O que que é um trator tá... Tá, um tá batindo no outro ali, beleza. Mas vamos lá, vamos começar a colheita aqui. E vamos logo, né, galera? Ficar rico nesse negócio pra tá pegando... É, deixa eu ver se tá fertilizado. E tá pegando e ficando rico e, sei lá, mudando pra um outro. Galera, até uma coisa, mano. A série é Do Passado ao Futuro. A gente já foi no 2009. A gente já jogou no 2011. Agora a gente tá aqui no 2013. Só que assim, 2015, a gente já tem série. 2017, a gente já tem série. Será que essa série finaliza, galera? Nesse farm? Nossa, eu abaixei o som do jogo e ela tá muito alto de novo. Beleza. Será, galera? Olha, a animação aqui dentro. Que massa, mano. Desde 2013, ó. Farm Simone 2015 tem essa animação aqui, ó. É, 17. Então, desde 2013 tem essa animação. É meio errado dizer, porque essa coletadeira aqui é da Platinum Edition, né? Então, desde 2014 tem essa animação aqui. Mas vamos ver, eu acho que só tem uma... Cara, eu não vou colocar essa coletadeirinha ali, não. Ah, não compensa. Deixa eu ver se tá fertilizado. Cara, toda hora, galera. Eu aperto o botão do Speed Player, mano. Deixa eu ver. Ih, tá fertilizado, cara. Só colher mesmo. Ah, meu dinheiro, eu tô com 300 mil. Cara, eu não sei se compensa outra coletadeira, não, cara. Coletadeira tá fazendo o serviço dela certinho. É, I, razoavelmente bem. Cara, eu entrei aqui e lavoura 10, não sei o que, tava em oferta. Calma aí. É, I, né? Não, não é I. 9? Ah, exato. Olha, cara. Lavoura 10. Vamos dar uma chegada lá, galera. Vamos pegar aqui o casezinho. Acho que é o mais rápido de todos que eu tenho aqui na fazenda. Tá travado. Vamos na câmera interna que vocês pediram. Vamos lá. Tirar aqui. Ah, galera. Uma coisa que vocês me pediram. Eu não sei se tem aqui, cara. Acho que se tiver... Vai ser só... É, tem o caminhão da DLC, né? Mas se tiver, vai ser só mods. Que é o que, galera? Carros. Carros ou picape. Alguma coisa assim, meio de locomoção. Mas não vai ter, não. A gente pode andar com esse cortador de grama aqui, cara. 5 km por lá. Ah, beleza. Plantadeiras. É, não vai ter, não. Batata. Coletadeiras aqui. Uns tratores com carregador frontal, né? E tratores novamente. Não tem, galera. Vai, filhão. Demora pra... Tá bugado esse negócio na terra, será? Por que ele tá demorando tanto assim pra arrancar? Galera, eu tô indo lá pra ver quanto que vale aquela lavoura lá, mano. Se tiver compensando, a gente já pega e já compra ela já. Galera, é... Assim, por que que eu comentei com vocês no início lá que se o Farm Simulator vai acabar no... No Farm... Essa série vai acabar aqui no Farm Simulator 13? Porque assim, galera, se for pra acabar no 13, digamos assim... Ah, mano, não tem por que a gente fazer a série no FS15 e não tem por que a gente continuar a série no FS17 porque a gente já tem aqui no canal. Aí, galera, eu vou fazer uma... Essa série aqui vai ser uma série com um sucesso mesmo, mano. Do até chegar de criar tudo que é possível aqui, ter várias lavouras e tudo mais. Ser um negócio gigantesco. Cara, 88 mil ela vale. Não, mas não é essa daqui, não. A lavoura é 10, cara. Nossa, cara. A lavoura... Nossa, não, 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 não. Muito longe, galera. Será que é uma lavoura pra fazer silagem? Não, lá não é silagem. Silagem é pra esse lado aqui, ó. Não, não. Esquece a ideia, galera. Vamos mudar lá pro cara que tá descarregando esse aqui. É, esquece a ideia, não vai dar boa, não. Cara, tá chato esse negócio aqui, mano. Galera, sei lá, mano. Já teve gente falando que é um... É o problema do meu mouse. Porque o meu mouse, ele tem controlador de DBI. DPI. Coisa assim. Aí o jogo entra em conflito com isso. Então é só eu trocar o mouse. Só que assim, galera, outros jogos não dá isso, mano. É só aqui. Aí, deixa descarregando e vamos pegar o case novamente. Quer saber? Ó, quanto que é essa daqui, ó? Quase dois hectares. Quase noventa mil. Beleza. Vamos ver quanto que vai ser a dez lá. Ó, cara. Parece que, sei lá, tá muito pesado. Ele patina pra arrancar. Mas acho que é normal isso. Essa lavoura unha. Ser louco se a gente comprasse, hein? Vamos aqui. O bom do farm... Quer dizer, o bom do farm simulado dá pra fazer isso, né? Mais de dois mil e... De dois mil nove, onze, até o quinze, mais ou menos, dá pra fazer isso aqui, ó. Que é escalar, né? Em 2017, os caras já tiraram um pouco da física já de escalar, mas... Mesmo assim, ainda dá pra fazer. Galera, teve um inscrito que me mandou um mod que dava pra você cortar as árvores do mapa. Só que assim, galera, não funcionou pra mim. Então, quem tiver aí outros mods que dê pra tirar as árvores do mapa... Claro, não pra tirar todas as árvores do mapa. Teve um lá que editava o... Editava o mapa automaticamente e retirava todas as árvores do mapa. Não, mas daí fica feio, galera. Olha, cara, a lavoura é grande, hein? Olha... Olha lá esse brilho meio que de leilão, galera. Tipo como a lavoura tá em leilão, não tá em oferta, ela tá em leil... Ah, é verdade, cara. Eu tô mosqueando, mano. É leilão. Então... E agora, mano? Ó... A oferta já tá em 92 mil. Ela vale 180 mil. Vamos colocar milão aqui, ó. Tá. Eu dei a minha oferta. Ah, acho que tem que avançar o tempo, galera. Ó, em 22 horas acaba. Eu acho que eu tenho que tá aqui avançando o tempo e cuidando... Ah... E cuidando aqui esse negócio, mano. Pô, legal, legal. Só que antes eu quero terminar a minha colheita, né, cara? Porque senão... Vamos só vir aqui, vamos já descarregar a colheita dele de novo. É, porque senão eu vou avançar o tempo ali 22 horas. Pô, é um dia praticamente, cara. E daí vai dar ruim. Nossa, até deu um soluço meio que tosse agora. Que... Nossa, que zoado, mano. Cara... Deixa eu... Fazer o teste... Aí, beleza. Cara, o... Meu Mirilis Action não tá mostrando o áudio, cara. O áudio do meu microfone tá tão baixo que o Mirilis não tá mostrando. Aí eu dei esse... Né? Perdão, hein? É, mas... Pra ver se tava gravando o mesmo áudio, galera. Beleza? Vamos descarregar mais uma vez aqui. E, galera... Opa! Achei que ia deixar uma falha maior. Então, galera, próximo episódio, bem provável, vou voltar já com essa colheita aqui finalizada. E... A gente vai ver lá se a gente consegue comprar aquela lavoura lá no leilão. E... Opa! O que parou? Ah, essa barra de corte é muito grande, galera. Aí tem que... Chegar bem pertinho pra poder descarregar. Beleza. Tá descarregando, então é o que importa. Ah, e galera, outras séries, obviamente, vai tá voltando também aqui no canal, tá? Como Farm Simulator 2015, a série Vida de Fazendeiro. Só que assim, galera, ela vai voltar, acho que, diferente, mano. Eu vou ver se a diferença vai ser mapa... Não sei. Só sei que ela vai voltar diferente. Beleza? Não vai ser de como tava no último episódio da série. Ela vai ser diferenciada. Mas vamos lá agora. Cara, eu não vou carregar essa carretinha pequenininha aqui. Já vamos lá direto no cilho. Não, quer saber? Não, vamos pegar. Deixa eu arrumar essa colheitadeira, porque senão ela vai bater nas árvores aqui, ó. Daí vai dar ruim. Beleza? Ah, vamos no tab mesmo. Cara, eu tenho que arrumar um mod igual o Speed Player pra cá, mano. Ah, depois que você se acostuma, galera, com o Speed Player, mano, você vem, sei lá, né, com outros jogos, cara, que é igual, digamos assim. E você, olha, de novo, cara. Você é acostumado com o Speed Player, que você aperta ali, pô, é rapidão. Aí depois acaba isso. É ruim pra caramba. Então eu tenho que achar algum mod aí que seja semelhante ao Speed Player. Cara, e principalmente na hora de estar, como posso falar, com as ferraduras lá, galera. Nossa, foi embaçado, mano. Tá, descarrega aí. Mesmo parado, mas descarrega. Isso que é importante. Aí eu vou lá no cilo guardar. Ah, galera, tem gente também que perguntou lá se tem limite de armazenamento no cilo. Porque no Farm Simulator 15, não sei se no 15 já tinha o limite. Nossa, não me lembro. Acho que foi no 17 que foi incrementado. É, foi no 17. Foi incrementado o limite. Então, é, não tem. Não tem. É, se foi no Farm Simulator 17 que foi incrementado o limite do estoque, esse aqui não tem, galera. Pode ficar estocando aqui o resto da vida que não vai dar nada. Só que vamos chegar no cilo aqui e antes de eu finalizar esse episódio, eu vou pegar, vou avançar uma hora e vou voltar lá na lavoura, galera, pra ver se o nosso lance ainda tá dando certo. Assim, galera, até uns 150 mil eu pago naquela lavoura. Vai ter um desconto aí de uns 30 mil. Até uns 150 mil eu pago naquela lavoura. Mais que isso, eu não vou pagar, não. Ah, e claro, quem souber aí também de alguma forma pra resolver esse bug do negócio aqui, né? Não, não é aí não, cara. Ia no FS17, que é Q. É, esse bug do mouse, hein, mano? Aumenta aí que vai ser importante. Vamos lá, vamos tirar uma prints. O fanático por... Não é fanático por prints. Como é que é que tem um cara que comentou lá, mano? Viciado em prints. Acho que é isso. Coisa assim. Fanático por prints ou viciado em prints. Mas beleza, vamos lá agora. Ó, cara. O que você tá fazendo, mano? Vai pra outra lavoura. Nossa, essa colheitadeira, eu só vou precisar de outra mesmo se eu comprar uma outra lavoura. No caso, aquela lavoura ela eu comprar, aí eu vou precisar de mais uma colheitadeira. Fora isso, cara, não vai ser preciso, não. Essa daqui aqui vai dar conta de boa. Cara, se eu conseguisse tirar essas árvores, eu unia as duas. Eu ia ficar show de bola. Não tem como, né? Já pra quem é acostumado com o FS15 e 17, não tem como eu simplesmente pegar um motosserra e cortar as árvores, né, galera? Não tem essa física aqui. Então vamos lá. Ih, tá meu lance ainda. Vamos avançar só uma horinha, cara. Não custa nada. Cadê? É meia hora, no caso, né? Nossa, vai dar neblina esse negócio, mas tudo bem. Vamos ver. Ainda tá a minha oferta. Vamos lá, mudar pra nove horas e vamos ver se vai tá a minha oferta ainda. Nove horas, volta. Volta o tempo. Aí, beleza? Vamos ver. Ainda tá a minha oferta. Ah, não, galera. Entendi, cara. Vinte e duas horas. Ah, o fim do leilão vai ser às dez horas da noite. É isso mesmo, cara. Não é que falta vinte e duas horas. O fim do leilão vai ser às vinte e duas horas. Bacana. Então não precisa ficar aqui cuidando. Então só aqui, ó. Vinte e duas horas é o momento que vai terminar o leilão. Bacana. Galera, próximo vídeo a gente volta aqui pra ver se a gente vai conseguir arrematar esta leveura. Olha aí, ó. Vamos tirar outra Prince, né? Cara, massa pra caramba esse case aqui, cara. Mas então, é isso aí, galera. Voltamos com a série. Vou tentar publicar aí dois a três vídeos mais ou menos por semana dessa série, tá? Não é uma série diária, mas vou tentar publicar aí uns três vídeos por semana aí dessa série, beleza? Mas então, é isso aí, galera. Finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Compartilha, se dá demais graças no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma